Em épocas consideradas normais, muita gente ainda tem dificuldade para dormir. Em tempos de preocupação e ansiedade, como os que estamos enfrentando por conta do Covid-19, é natural alguém não ter dormido muito bem. Convidamos um especialista para falar sobre os efeitos e a importância do sono. O otorrino-laringologista Emílio Teixeira abre a entrevista falando a importância do sono e a sua duração. E o sono é muito importante, primeiramente, para o repouso, também para a questão da organização, das informações que foram recebidas durante o dia. Então, um sono ruim, ele compromete o estado de humor da pessoa, compromete o raciocínio, a memória, e uma série de áreas, fora as áreas também hormonais, as questões dos hormônios antidiuréticos, os hormônios do crescimento, principalmente na fase de crescimento de crianças, e uma série de outros fatores. Em relação ao tempo necessário, existe uma média de seis a oito horas, como um tempo mínimo para um sono. E explicou ainda sobre o sono não reparador, aquele que a pessoa dorme muito e acorda cansado. Ele está muito relacionado com fatores que comprometem a respiração, fatores obstrutivos respiratórios. A medida que a gente aprofunda nas fases do sono, fase 1, 2, 3, existe um relaxamento de toda a estrutura muscular do nosso organismo, inclusive a musculatura que mantém pérvia a nossa via aérea. Então, em momentos de fase profunda do sono, a nossa musculatura fica tão flácida, que às vezes uma respiração dificultosa, ela acaba levando a um colabamento da via aérea. Então, como mecanismo de sobrevivência, a gente superficializa o sono para que essa via aérea volte a abrir e volte a respirar. Esse é o mecanismo da doença da apneia obstrutiva do sono. A apneia, ou ronco, o especialista comentou sobre a causa. São fatores alérgicos, e aí eu destaco a rinite alérgica. São fatores anatômicos, e aí eu destaco a hipertrofia de adenoide, hipertrofia de amígdala, desvio de septo nasal, hipertrofia de conchas nasais, alterações anatômicas das estruturas nasais e da via aérea superior. E terceiro, o sobrepeso e a obesidade. Então, esses três fatores são os fatores que a gente sempre tem que avaliar em casos de obstrução respiratória. E deixa a recomendação para dormir bem, sem precisar depender de medicamentos. Os cuidados com psicológico é fundamental, né? Você trabalhar bem essas questões. Exercício físico, fundamental. É o que vai deixar o seu corpo propício para o descanso no final do dia. E esse exercício físico, o ideal é que ele não seja realizado próximo do momento de dormir. Porque até o organismo diminuir aquele estado adrenéstico do exercício, que o exercício proporciona e deixar propício para o sono, ele leva um tempo. Então, isso aí pode atrasar o momento do início do sono. Assim como substâncias e alimentos ativadores, estimulantes, como a cafeína, energéticos em geral. Então, evitar usar, tomar café, usar estimulantes energéticos no final do dia, porque isso também pode comprometer o sono. Como eu falei, desvincular o ambiente do sono com o ambiente do trabalho é fundamental. Então, evitar levar tanto problemas durante o dia, questões negativas para o ambiente de sono, assim como questões de trabalho. Então, o ambiente de trabalho tem que ser desvinculado do ambiente de sono. evitar também o uso de notebook, tablet, celular em momentos próximos de dormir. Porque isso, além da questão da iluminação da própria tela, que já é um estímulo para a vigília, para você permanecer acordado, a própria recepção dessas informações, elas ativam o sistema nervoso. Então, até o organismo estar preparado para o sono, isso aí vai, com certeza, ter uma influência no início do seu sono.